Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Gratidão a todo mundo que tem participado do canal Todo mundo que tem deixado seu like, que tem ativado o sininho Gratidão a todos vocês Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Ok pessoal? Canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é Ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo E como ela vai pensar Como vai ser essa energia e esse pensamento desse ser humano em relação a você, tá bom? Opção número um A mãe é san Opção número dois A mãe é o chum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção número três A mãe é manjá Opção quatro A mãe nanã Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Você vai adaptar a sua situação a essa realidade aí Você vai adaptar, tá? E se não combinar com você Você tem que levar em conta Porque é uma tiragem para várias energias Mas sempre combina com muitas pessoas, tá bom? Sem mais delongas Dê uma pausa no vídeo Caso você não tenha feito a sua escolha Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a opção um A mãe é anjá Se essa pessoa que você já teve um relacionamento sério Vai pensar em você neste sábado ou neste domingo E com qual energia Esse ser amado vai pensar em você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que aqui estão Tá bom? Vamos ver Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado e neste domingo E como ela vai pensar Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Tem se inscrito no canal Tem deixado seu like Tem ativado o sininho, pessoal Gratidão total a todos vocês Opção 1 Mãe é anjá Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Canal Enigma do Oriente Lembrando que são pessoas que já tiveram um relacionamento sério, tá pessoal? Preste atenção em tudo que está sendo falado Opção 1 Mãe é anjá Então pessoal, pra você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai pensar em você E como ela vai pensar Pessoal Aqui do número 1 Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa Se ela vai pensar em você sim Vai pensar neste sábado, neste domingo em você com toda certeza Vai pensar numa possível traição que ela cometeu com você Vai pensar com uma energia aí de arrependimento Por ter feito alguma coisa com você Que trouxe essa separação, esse afastamento Essa pessoa aqui, ela vai pensar Em você com uma energia de Querendo equilibrar as coisas De uma energia onde você vai ter uma vitória parcial Essa pessoa sabe Que você tem as suas qualidades, tá? É uma pessoa que tem total consciência disso Sabe que errou com você E sabe também Que só depende dela pra poder consertar as coisas, né? Porque Aqui quem errou foi ela E essa pessoa aqui hoje, ela tá com as ideias mais claras É uma pessoa que tá realmente Aceitando o palpite de outras pessoas, tá? Tem gente aí aconselhando essa pessoa aí Fazendo ela perceber quem errou Quem cometeu a falta aí E essa pessoa hoje, ela tem total consciência Que ela foi o pivô Ou a pessoa responsável por essa separação, né? Por isso que ela já está em planejamento Hoje, nos pensamentos dela, ela planeja sim, tá? Ela planeja em se dedicar Planeja em tirar esse obstáculo que está na vida de vocês aí Vejo ela decidida a trabalhar, se dedicar Pra superar os obstáculos que possam estar afastando vocês Ou seja, essa pessoa aqui hoje É uma pessoa que Ela deseja sim ter uma reconciliação com você Ela pensa nisso Pensa como seria E pensa também se seria possível Ter essa reconciliação Se isso é viável Se isso é É uma coisa que pode ocorrer, né? Essa pessoa, quando pensa em você Ela pensa com essa energia De reconstrução Pensa na energia de Superação Então, essa pessoa hoje Ela tem na mente dela Uma vontade de ter novamente Um crescimento com você De ter uma oportunidade Uma vontade de ter com você Uma comunicação Para muitos aqui Para poder ter Uma chance de se explicar com você Parece que nem isso Vocês tiveram, né? Uma chance de conversar Direito Uma chance de ter Uma explicação, né? Sincera Bom, essa pessoa aqui Ela sabe que ela tem que fazer isso Porque ela te acha uma pessoa especial Te acha uma pessoa admirável Essa pessoa tem amor por você Não consegue te esquecer Mesmo depois de tanto tempo Não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa sabe aqui que Tem que buscar o equilíbrio Dessa situação Se ela quiser reverter isso Ah, o fato dela não conseguir Te esquecer É porque vocês Tem sim o relacionamento De outras vidas Tem uma ligação Mais a fundo, né? Aqui não se trata só de querer Independente disso Existe toda uma espiritualidade De volta Toda uma energia Que faz vocês estarem conectados Sempre Então por mais que você ache Impossível que isso aconteça Essa pessoa ainda vai voltar Para a sua vida Para ter uma conversa Para ver do que vocês vão fazer Desse ponto em diante, tá? É uma pessoa que ela sabe Da responsabilidade dela Sabe Que ela errou E sabe que ela pode consertar Pelo menos eu vejo aqui Essa pessoa pensando em você Com bastante honestidade, tá? Decidida ou decidida A ter uma conversa com você Para ter esclarecimentos Para depois daí Ter algum tipo de oportunidade Ou seja Essa pessoa aqui Está muito pé no chão, tá? Para poder solucionar Esclarecer algumas coisas Para aí sim poder sonhar Com uma Reestrutura entre vocês Com uma possível reconciliação Mas independente disso Ela quer se explicar Justamente para ter Pelo menos uma amizade Para vocês poderem ter Pelo menos um Um bom relacionamento Seja como amigo Seja como amante Seja como Adapte a sua situação aí Amor tem Desejo tem E também tem a vontade De te esclarecer Os fatos que ocorreram Ou até mesmo De se desculpar, tá? Adapte a sua situação Essa pessoa quando pensa em você Vem aqui muito forte Que ela se afastou De você sentindo amor Se afastou pela mente Vocês estão realmente distanciados Só que essa pessoa Não consegue esquecer o passado Para te ver essa pessoa Para algumas pessoas Vai ter que fazer uma viagem, tá? Para outras situações Essa pessoa Ela Realmente Ela não se vê Sem você Ela pode até estar tentando Levar a vida com uma outra pessoa Mas realmente Não é nem um terço Que era com você Porque você marca Você marcou E marca A vida dessa pessoa Essa pessoa aqui Como eu falei Pode estar com alguém Sim, tá? Pode ter tentado Levar a vida dela Mas Quando ela pensa Quando ela para Vai para aquele cantinho Dela sossegado É você que volta Vibrando na mente dela E com força, tá? Essa pessoa Pensa muito em você E vejo que ela está Muito envolvida emocionalmente Com você ainda Por mais que você Não acredite, tá? Eu fico observando Os comentários Tem gente que vai no comentário Ah, mas já faz um ano No comentário Não é lugar para chorar Entenda bem Presta atenção Se você está vibrando Negatividade Não perca o seu tempo Em escrever Por quê? Se você não é capaz De ser positivo Ou positiva Não vai ser a espiritualidade Que vai te ajudar Porque Você tem o que você vibra Se você vibrar Coisas boas Você vai conseguir Tanto que se você Ver outros relatos De outras pessoas Elas estão conseguindo Porque estão mudando A forma de pensar Estão se reeducando Isso aí é uma reeducação Que você tem que fazer Para você vibrar Coisas boas Se você não acredita No que possa acontecer Imagina o universo Por que a espiritualidade Vai trazer Uma coisa para você Se você não acredita naquilo? Você compreende? Pare e pensa E vê se eu estou errado Bom, voltando para a tiragem aqui Essa pessoa vai sim Te procurar, tá? Vai pensar em você Nesse final de semana Vai pensar com uma energia De resolução Uma energia de esclarecimento Porque para essa pessoa Você é uma pessoa Importante na vida dela Tá? E essa pessoa Sente que vai ter Êxito e felicidade Em pelo menos Esclarecer as coisas Para você Para depois vocês verem Que vocês vão querer Um com o outro Mas o retorno Da amizade Pelo menos Vocês vão ter Essa pessoa vai te Surpreender aí De uma forma benéfica É o que amanhã são Traz para você E essa situação aqui Não demora Amanhã são Fala que É rápido Que vai ser solucionada Essa pessoa vai aparecer Do nada Na sua frente E vai sim Te pedir perdão Vai sim Demonstrar um arrependimento Pelo fato Que ocorreu na vida De vocês aí Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Compartilhar Compartilhar esse vídeo Se inscrever Deixar seu like Tá bom Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o segundo Montinho da Manhã O Shum Para você que já teve Relacionamento Com essa pessoa também Ou participe da nossa promoção Das cinco perguntinhas Aonde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Pelo Whatsapp Tá E são cinco Cinco respostas Para um preço simbólico E também fazemos A consulta completa Tá bom O Whatsapp Está na descrição Do vídeo Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Vamos para a opção dois A mãe O Shum Essa poderosa mãe Esse orixá maravilhoso Que é a mãe O Shum A deusa do amor A deusa do ouro Quero mandar louco Para Portugal França Noruega Egito Japão Suécia Suíça Estados Unidos Brasil Meu Brasil Maravilhoso Pessoal do Canadá Também está aqui Paraguai Uruguai Suécia Também Estocombo Estamos no mundo inteiro Pessoal Simplesmente isso Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Vamos com a mãe O Shum Para você que já teve Relacionamento com essa pessoa Vamos ver se ela vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Traz energia Traz energia nessa pessoa Para cá Por favor Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Vamos lá Mentaliza aí Por favor Vamos ver pessoal Mentaliza Mentaliza Para você Para você que escolheu a opção 2 Da mãe O Shum Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Traz energia nessa pessoa Aqui por favor Pessoal do número 2 Vamos lá Vamos lá pessoal da mãe O Shum Se essa pessoa Que você já teve relacionamento Ou está tendo Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Carta do Sol Fala que sim É um sim absoluto A sua energia está muito forte Com essa pessoa Ainda Eu vejo essa pessoa Sendo sincera com você Querendo realmente Trazer para você Momentos felizes Passando por cima Do orgulho dela Ela pensa sim Em te procurar também Eu vejo ela querendo Ter uma conversa com você Essa pessoa vai comentar Alguma coisa ruim Que ela está passando Para você Se a pessoa te vigia Ela fica procurando Saber o que você anda fazendo É uma pessoa que tem sim Sentimentos por você ainda Essa pessoa Ela deseja ter uma renovação Na vida dela Ela pensa muito em você Ela pensa em se declarar Para você Ah Igor Mas nós não estamos juntos Sim Mas ela pensa em se declarar Pensa em falar Que não te esqueceu Essas coisas Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela pensa em se declarar Ela pensa com arrependimento Da separação Que vocês tiveram Ela pensa com arrependimento De alguma decepção Que ela fez você passar Então essa pessoa hoje Tem um sentimento de culpa Está rindo, né? Sabia que você está rindo Ou seja A justiça está sendo Feita na sua vida, né? Essa pessoa hoje Está sentindo muita Sua falta E ela vibra essa energia Assim como o número 1 Na carta As de espada É falado aqui Que essa pessoa Vai tomar uma ação Vai tomar uma atitude Tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui Vai querer ter uma conversa Com você também Para colocar As cartas na mesa Trocadilho, viu? Cartas na mesa Essa pessoa pretende Ter uma conversa Com você sim, tá? E veja você Tendo vitórias Com essa conversa Essa conversa Que vocês vão ter Você vai ter Um sentimento de vitória Porque é uma coisa Que você estava esperando Há muito tempo, tá? E ela já pensa Em tomar essa atitude Para poder fazer isso Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela quer a conquista máxima Na vida dela E hoje a conquista máxima É você É uma harmonia com você O objetivo dela É conquistar essa harmonia É conquistar você De uma forma Aonde vocês possam Ter bons momentos Adapte sua situação Bons momentos Podem ser várias situações Pode ser situação Pode ser situação de amor Pode ser situação de amizade Pode ser situação de familiar Essa pessoa quer recuperar Aquela amizade Mesmo não estando juntos Adapte a sua situação Essa pessoa pensa sim Em voltar a ter um elo Com você A roda da fortuna Essa carta vem falando Que o mundo gira Gente Hoje você faz Amanhã vão fazer com você Por isso a gente deve Realmente praticar O nosso lado bom Ser positivo Fazer coisas boas Essa pessoa aqui Ela vai voltar Na sua mão Tá? O mundo fala isso Essa carta da roda da fortuna Fala isso Essa carta também fala Que essa pessoa hoje Quando pensa em você Pensa em tudo Que vocês passaram Pensa no ciclo Que vocês tiveram E pensa sim Em repetir Desejar Repetir Se ela pudesse escolher Ela estaria com você novamente Se dependesse só dela Mas eu vejo o destino Dando uma mãozinha Pra vocês aí Caso você queira Essa pessoa Eu vejo o destino ajudando E essa pessoa Tenha total consciência disso Por isso eu falo pra vocês Vem o momento de transição Que essa pessoa Vai se aproximar Ela já pensa nisso Ela está pensando nisso Por quê? Porque essa pessoa aqui Gente, preste atenção Você vai ter notícias dela Ela pensa em te dar notícia Vem uma vitória pra você Através dessa notícia Que essa pessoa vai te dar Ela vai demonstrar desejo Vai demonstrar Que quer você novamente Notícias favoráveis pra você Estão vindo Do lado dessa pessoa Pra você Ou seja Essa pessoa Pensa em se comunicar Pensa em conversar com você Vai trazer notícias pra você Que vão te deixar felizes A deusa do amor A deusa do amor que trouxe esse recado Então Que elas podem mudar Se você acredita que a sua vida pode mudar Você está no lugar certo Se você tem uma nuvem Na sua cabeça aí Que não deixa você abrir sua mente Pode sair do canal Não faz falta Eu não estou aqui pra quantidade Sim pra qualidade A minha missão aqui é trazer pra vocês O lado bom da vida Fazer você acreditar Que você só depende da sua força e da sua fé Pra você conseguir seus objetivos E esse é o recado Que a mãe Oxum Manda trazer pra você Mas Você já sabe Quer fazer uma consulta completa Ou quer participar das cinco perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? Só chamar aí São cinco perguntas Pelo valor simbólico Resposta no mesmo dia Tem gente que manda a mensagem E não lê Não lê a mensagem que recebe Lá está dizendo A resposta no mesmo dia Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Tá bom? Quero mandar louro pra Recife Goiás Pernambuco Acre Natal Rondônia Roraima São Paulo Rio de Janeiro Minha cidade linda Niterói Tá? Quero mandar louro pra Minas Gerais Espírito Santo Cuiabá Mato Grosso Santa Catarina Bahia Alô Bahia Gente, eu tô louco pra ir na Bahia Conhecer a Bahia, hein? Quero ver quem vai me convidar pra ir na Bahia Opção três A nossa querida e poderosa Mãe Emanjá Traz a sua energia pra Mãe Emanjá Vamos ver se essa pessoa que você está conhecendo Ou já conhece Que você está afim dela Ou já deu uma ficadinha de neve Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado Nesse domingo E como ela vai pensar Mentaliza Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá Coloque seu nome na corrente de oração Pra Mãe Emanjá Abençoar seus caminhos Trazer tudo que é seu por direito Viva a Mãe Emanjá Adoiá Será que esse ser humano vai pensar em você neste sábado? Nesse domingo? Canal Enigma do Oriente Pessoal Vamos ver Então pessoal Pra você que trouxe a sua energia maravilhosa pra cá Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado Nesse domingo Essa pessoa que você nunca teve nada É uma amizade antiga, uma amizade nova Alguém que você está conhecendo Compartilhe esse vídeo Pessoal Essa pessoa vai pensar sim em você Sim, com certeza Eu vejo aqui essa pessoa pensando em você com mais força Pensando em ter um início com você Essa pessoa pensa em tomar uma atitude Conversar com você Trazer um esclarecimento Dizer pra você o que ela quer Trazer a realidade do que ela está sentindo pra você E demonstrar a certeza que ela tem De se libertar de alguém Ou de se jogar pra você Ou viver o momento com você Essa certeza você vai ter Ela já pensa em fazer isso pra te demonstrar Por quê? Porque essa pessoa vai criar a possibilidade De vocês terem uma solidez De vocês terem uma chance dessa amizade Passar para um outro compromisso Amizade colorida pra muita gente Já está rolando aí, tá? A tendência é que isso se permaneça E essa pessoa já tem essa convicção Já tem essa certeza que é isso que ela quer Eu vejo sucesso Essa pessoa peça em você com uma energia de sucesso De movimentação E com uma energia de te conquistar Ela sabe que vai ter o objetivo dela Ela sabe que ela vai conseguir Conquistar o objetivo dela E hoje nos pensamentos dela O objetivo dela é você, pessoinha Você que está vendo esse vídeo Você é o objetivo dessa pessoa Aqui eu vejo Nos pensamentos dela Ela notando o crescimento de sentimento por você Essa pessoa aqui Ela te acha especial demais, tá? Ela fica pensando nos seus encantos É uma pessoa que já está planejando Fazer alguma coisa aí Para ter um envolvimento emocional com você também Essa pessoa vai usar de estratégia, tá? Pra poder conseguir o que ela quer com você Essa pessoa quer você Essa pessoa vai deixar o passado pra trás E vai trazer mais estabilidade Vai viver esse romance com você Aonde vocês vão ter felicidades Ela já está pensando nisso com muita força E é uma pessoa que entende Aqui na linha dos pensamentos Que vale a pena lutar por você Porque você é a pessoinha Que mexe com ela, ok? Quem falava pessoinha É uma pessoa que eu gosto muito Um locutor amigo meu Chamado Gerson Atanase Que mora em São Gonçalo Aqui em Niterói Pai do Bruno Atanase Meu querido Bruno Atanase Quem conhece Bruno Atanase aí Manda um alô pra ele aí Pessoal, essa foi tiragem número 3 Da nossa mãe Iemanjá Deixa o seu nome aqui Pra mãe Iemanjá abençoar você Para que a mãe Iemanjá Traga pra você tudo que é seu Por merecimento Eu acredito, você acredita? Essa pessoinha aí que você está conhecendo Está encantada com você E quer você na vida dela, hein? Vêm momentos românticos aí entre vocês aí Ela já pensa em tomar essa atitude Mãe Iemanjá trouxe essa mensagem pra você Se você acha, tá? Que não combinou com a sua realidade Já sabe, tá pessoal? O WhatsApp está na tela do vídeo É só chamar, marcar sua consulta Ou participar Das cinco perguntinhas Valor simbólico Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Muita gente assiste E nem todo mundo se inscreve, né? Quando chegar A uma quantidade de inscritos Eu vou começar a fazer a live Assim que bater Cinquenta mil inscritos Eu vou começar as lives, tá bom? Por isso que eu peço Que vocês compartilhem E quando começar as lives Tem muita surpresa pra vocês, hein? Vou sortear consultas na live Então compartilha esse vídeo Opção quatro Mãe Nanã Pra você Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você conhece Alguém que você deseja Será que ela vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo? Mentaliza Mentaliza esse ser humano fantástico Traz a energia desse ser humano pra cá Você está no canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja, pessoal Opção quatro Mãe Nanã Mentaliza a mãe Nanã aí Mentaliza essa pessoa que você gosta Será que essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Como vai pensar Mentaliza Mentaliza essa pessoinha aí Traz a energia dessa pessoa pra cá Então Quando eu perguntei se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado e domingo Saiu a carta cinco de paus Que fala que essa pessoa vai pensar em você sim Como energia Presta atenção na energia dessa pessoa Em relação a você É uma energia que vale a pena lutar por você Se a pessoa já te tem como uma amiga Como uma pessoa que ela tem um afeto Como uma pessoa familiar Se a pessoa tem você Como a pessoa que ela vai ter uma história A carta três de copas fala aqui Que vocês vão viver um amor Ela já pensa em se comunicar Pensa em celebrar esse amor com você Pensa em se relacionar com você Pra algumas pessoas Essa pessoa tem que terminar uma história Pra que isso aconteça Pra outras pessoas que não estão no triângulo amoroso Essa pessoa vai se entregar a você E vem sim uma conclusão de um projeto Vem um ciclo na sua vida amorosa Ao lado dessa pessoa Essa pessoa está encantada com você Ela sabe disso Ela pensa nisso Vai pensar nisso Tem um grande amor por você Essa pessoa quer você Te acha uma pessoa incrível Uma pessoa especial Uma pessoa magnífica E ela te deseja muito Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela tem medo de te perder Por isso que ela vai fazer logo uma escolha Vai escolher uma direção E vai à luta rápido Por quê? Ela sabe que não pode dar mole Se não vem outra pessoa e te pega Porque você Você é você, né? Você é essa pessoa incrível Então essa pessoa sabe que não pode Ficar papando mosca aí Olha, papando mosca Quanto tempo eu não falava isso, hein? Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela busca um equilíbrio Pra vida dela Por quê? Porque você representa pra essa pessoa Uma paixão muito grande, tá? E essa pessoa sabe que vai ter que fazer escolha Pra poder ficar com você Mas essa escolha ela vai fazer Não tenha dúvidas Após uma conversa Vocês vão realmente vivenciar aí, ó Uma oportunidade incrível ao lado dessa pessoa Vocês vão ter uma conversa Ela já pensa em fazer isso Após essa conversa Vem uma plenitude aí Vem um sucesso muito grande E vem uma oportunidade De você vivenciar esse amor com essa pessoa Simplesmente é isso Que a carta do mundo traz pra você aqui Que você e essa pessoa Vão sim vivenciar Uma vida Vocês vão vivenciar Um momento de romance aí Daí você que vai escolher Se você vai querer um compromisso sério Com essa pessoa Deliciosa que você acha A química sexual é muito grande Vocês vão se dar bem Pra quem já está fazendo coisinhas Você já está se dando bem com essa pessoa Você é muito marcante Ela pensa em tudo Ela pensa em te tocar Pensa em ter você, tá? E essa pessoa Ela só erra em não demonstrar os sentimentos dela Mas ela já pensa em se abrir mais pra isso, tá? Eu vejo, gente Que essa pessoa vai se entregar totalmente a você, tá? Ela já está pensando nisso Então, já de antemão Agradeça a Mãe Nanã Pelo que ela trouxe pra você nessa tiragem maravilhosa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu nome Para que você possa participar da corrente de oração Para que a Mãe Nanã Para que a Mãe Nanã traga pra você Tudo que é seu por merecimento Eu confio e acredito que você merece ser feliz Eu te pergunto Você acredita? Você crê? Se você crê, parabéns Eu concretizo A sua vontade e a espiritualidade Que a espiritualidade possa abençoar você E todos os seus objetivos Gratidão Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal e deixe seu like Enigma do Oriente Transcrição e Legendas Pedro Negri